Elite do talento, uma escola de atores inaugurada em 1974 nos Estados Unidos desde então tem revelado os grandes talentos mundiais e no Brasil não tem sido diferente Vocês têm acompanhado na live série edição Linda, Laura, Maria Eduardo, André, Carlos, Guilherme, Leninha, Ana, Paula, Teca, Leandro, Eric, a lista é infinita Quem está assistindo sabe, nós vamos entrar de férias, mas em breve novidades e nós vamos revelar todos os alunos da Elite do talento que conquistaram já trabalhos de importância nacional Até breve! E aí 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 Obrigado.